Bom, a Miriam trouxe pra mim Que tinha uma pessoa que trabalhava na Original My Que é uma pessoa de marketing, aliás, muito boa E ela, infelizmente, ausentou E tava prestando serviço de marketing pra outras pessoas Ela entrou em contato Porque a gente tem um baita de um relacionamento com todo mundo, né? Ela entrou em contato e falou Gente, vocês não acreditam Eu tô prestando um serviço de marketing pra uma pessoa E essa pessoa veio me falar de NFT Entrou na conversa que tá fazendo NFT Ou que tão fazendo NFT pra ela Alguma coisa assim E que... Aí papo vai, papo vem Falou, ah não, porque tá registrando na Testnet, não sei o que Aí ela falou assim Não, mas peraí Até onde eu sei A Testnet é de teste, né? Tá registrando em Testnet Não, mas é isso mesmo Testnet é muito mais barato Então tão fazendo NFT em Testnet Porque é barato e funciona e tal E aí ela trouxe a conversa, né? Conversou com a Miriam e tal A gente bateu um papo Gente, o que tá acontecendo agora com o mercado? Isso já aconteceu Não é de hoje, tá? Essa história de registrar em Testnet Então vamos lá Primeiro vamos desmistificar O que é a tal da Mainnet O que é a tal da Testnet Tudo antes de você lançar Como serviço ou funcionalidade nova Na rede principal Você faz primeiro na rede de teste Na nossa cabeça isso é muito óbvio, né? Você faz primeiro na rede de teste Testa Tá funcionando? Pega o que você fez no teste E repassa pra rede principal Todos os blockchains Quando eles são lançados Eles são lançados primeiro em Testnet Depois ele é lançado a versão final Em Mainnet Que a gente chama, né? Rede principal Só que pra tudo que você faz Em rede principal Tem custo de FII Você tem que pagar FII Você tem que pagar Aquela taxinha pro minerador Principalmente nas redes Que são Proof of Work Você tem que pagar aquela taxinha Pro minerador Pra sua transação ser registrada E aí os espertões Isso tem muito no mercado Aí os espertões Optam por fazer na Testnet Porque a Testnet é de graça Só que esses caras Ou eu acho Tem uma camada de malcaratismo Tem uma camada de falta de informação São desinformados As Testnets dos blockchains Como o próprio nome diz É uma Testnet Ela é de teste Ela é pra quebrar A Testnet do Ethereum Quebrou quantas vezes Tentando fazer o lançamento Dessa fase zero Dessa mudança Pro Proof of Stake Quantas vezes Ela quebrou E a Testnet Pelo fato de ser teste Ela é feita pra quebrar É onde os devs vão fazer testes A Testnet muitas vezes Ela é recetada As Testnets do Ethereum Foram recetadas Inúmeras vezes E aí você precisa colocar Uma funcionalidade nova Às vezes você pega até E lança uma Testnet nova Só pra comportar Aquela funcionalidade Pra não correr o risco De quebrar Os outros desenvolvedores Que tão desenvolvendo Funcionalidades Para as versões antigas E agora a moda é Lançar NFT Em Testnet Então o cara chega E te vende Olha eu faço NFT Eu faço super barato E faço no Ethereum Cara tá em Testnet Pra vocês terem ideia Há anos atrás Algumas Eu não vou falar Nomes das empresas Mas Teve uma empresa Que criou um sistema De certificação De Autenticação De certificados De conclusão de curso Em blockchain Fizeram PR Lançaram no mercado Fui olhar O projeto dos caras Porque eu sempre Tô de olho nos projetos Eu apoio os projetos Eu converso com os empreendedores Quero ver o que tão fazendo Fui olhar o que tava acontecendo Fui rastrear Não achava a transação Não achava a transação E eles publicando As transações no site Ah tá em blockchain Tá em blockchain Tá em blockchain E os caras ganharam escala No mercado Fizeram PR E se disseram A meta deles Era se tornar A maior empresa De blockchain Da América Latina Maior que a ConsenSys Aqui na América Latina E os caras fizeram Um baita de um barulho Somos os melhores Seremos os maiores E tal Peguei o hash Batendo lá E cadê o hash Registrado Nada de hash registrado Nada de hash registrado Peguei o hash E os caras rodando já Vendendo o projeto Vendendo Tá Vendendo pra universidade Peguei o hash Bati na testnet Da rede Deu hash Os caras Estavam vendendo Projeto Em produção Registrando Em testnet No caso Do ethereum Isso é vergonhoso É vergonhoso Não é um caso isolado Tá E agora está acontecendo Com os nfts Então prestem muita atenção Quando vocês Acredito que muitos De vocês Possam vir Adquirir nfts NFT de arte Como eu já disse Não existe só NFT de arte A gente já desmistificou Os tipos de nfts Nas outras lives Principalmente o nft de arte Ah porque eu faço Eu faço fácil Eu faço rápido E o cara vende o projeto O projeto estiver Em testnet Isso está acontecendo Fica aí como Um Um heads up Tá Acende todas as luzes vermelhas E aquela coisa de sempre Quando a gente fala em Criptomoedas E blockchain Don't trust Verify Não acredite Verifique Veja se aquela transação Está mesmo registrada Numa Numa mainnet Num blockchain De verdade Se não é só historinha Porque os caras Adoram Dar golpe E isso está acontecendo De novo no mercado Tá Ah Bom Passando aqui adiante Espero ter Deixado claro Só porque É um heads up mesmo É um alerta vermelho Aí Para quem for mexer Com um nft For falar em blockchain Sempre checa Se isso está sendo registrado Na rede principal Do blockchain Onde eles dizem Ou se isso está sendo feito Numa testnet Vou dar um exemplo Agora Acabei de fazer um projeto Um projeto muito bacana Tá É o Meu Deus Esqueci Bolus Antiblock Bolusantiblock.com.br Se vocês entrarem no site É Bolusantiblock.com.br Você põe no chat Para mim Bolusantiblock.com.br Esse é um projeto Contra censura Que acredita que Já comentei disso Lá na live Número zero Comecei com o vídeo De apresentação dela Para quem quiser Se aprofundar Está lá Live número zero No piloto Ela abre com o vídeo Esclarecendo o que é O Bolusantiblock Que é um movimento Ante certo tipo de censura Contra os nossos As autoridades públicas Né Então ela monitora Seiscentas autoridades E se ela perceber Que você foi bloqueado Nas redes O que seria Uma espécie de ato De censura Porque ele é um agente Público Tweetando coisas públicas Isso não Deveria ter acesso As pessoas deveriam ter acesso A essas informações Sejam elas boas ou más Está acontecendo muito bloque Muito cancelamento Por parte das autoridades E esse sistema Ele verifica Se você foi Foi cancelado Foi bloqueado Por uma autoridade E gera Um NFT Em tempo real Para você Representando Aquele Essa censura Um NFT único Representando o tipo De censura Que você sofreu E Está rodando É um projeto Super bacana Feito todinho Como eu disse lá atrás Foi feito na Stellar Essa não foi uma opção minha O meu O projeto Era para rodar No mínimo No Ethereum Classic E depois sendo repassado Para o Ethereum Mas Aí foi uma decisão Das instituições De reduzir o custo Porque eles estão Vendo coisas De mais de 10 mil NFTs Sendo gerados De acordo com os cálculos Que eles fizeram Não daria para bancar Isso no Ethereum Lembrando que Só gerar um domínio Está custando 40 dólares Os caras não tinham funding Para fazer isso E então foi optado Pelo Stellar E aí Tem uma empresa Na Coreia do Sul Que fez o desenvolvimento Eu guiei o desenvolvimento E os caras Fizeram o desenvolvimento Como deveria ser Mas é no blockchain Principal Da Stellar Uma vez gerado Esse NFT lá E registrado Para sempre Registrado no blockchain Da Stellar Tem a câmara de centralização? Tem Por quê? Porque Stellar Era Stellar A gente sabe Stellar tem suas limitações Mas Dos É muito melhor Do que ter sido feito No banco de dados No blockchain Então Bom Fiquem espertos Esse heads up É para 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 ajudar Mesmo a vocês Tomarem a decisão Na hora de avaliar Um projeto Se o projeto estiver rodando Só em testnet Estiverem te vendendo ele Como um projeto final Tipo em produção Alerta Toca sirene Luz vermelha Foge disso Porque tem coisa errada Luz vermelha 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 O que é isso?